. 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 Troca esse kitzinho aqui Vai ficar topzinho, né? Vou pra São Paulo e Rio de Janeiro São Paulo e Rio de Janeiro, né? Isso aí, boa sorte Quantos dentes é essa aí? A coroa? É Essa coroa aqui é de 41 41? É da Fez Da Fez E ele não sabia Que existe três relações A da 125i, a da Fez E da Fez É muita coisa Cara, o cara não quer que você dá pra 500, não Tem que você comprar aí, ó 500 mil de peso, mano Pra amostra de baixo cilindrado A lana é nova, né? A lana é nova, né? Ah, a lana tá nova Tá nova ainda, não tá abrindo? Essa é igual, né? É Nós trocou, né? É Tem câmera aqui, não tem? Ali, ó Não, não tô nem aí Pra mim é natural isso aí Deu nada a ver com isso, não Eu creio que ele também, né? Todo mundo Eu brilho só na lubrificação Você é doido, moço Olha só Tava cortando o carro, né? Olha Caraca, tava toda torta Já A diferença é essa pouca coisa, ó Dois dentes só, né? A minha casa aqui é maior ou menor? Não, essa aqui É a mesma dessa aí Quando eu comprei Que a original dela É de 39 dentes 39? 39 E a da Fez É de 41 Tanto que o pessoal Não consegue saber Que essa aqui É, 41 fica mais leve É, 41 fica mais leve Freiozinho invertido, né? Como sempre O Linguazão tá correndo lá atrás das pernas Acabou de me ligar Isso aqui é pra quê? Isso aí é porque eu tirei o filtro Normal e botou o esportivo Aí é só pra segurar a carinagem Porque ela fica assim A tampa De proteção Tá, ô Eu quero que eu tirei, mãe O pózinho daqui Tá cheio de pó aí É, o pózinho do parafuso aqui Combustível aí Que entrou aí nele Pião de 14, coroa de 41 É, o pózinho do parafuso aqui É, o pózinho do parafuso aqui O piso de parafuso aqui não acha, bosta Ah? O piso de parafuso aqui não acha, bosta É, meu? É pequenininho É, né? Original É, o bicho é fininho, pequenininho Enquanto o motor puxa aí Tá com um impulso e bora de fora É bom que você não usa óleo para o cachujão, né? É? Eu, eu, não, uso Vez um óleozinho, mas não é muito Não é muito sujo, né? Aham Eu lavo sempre ela e depois limpo Esses dias eu não lavei Demorado, ó Muito Aí Depica É a via da presílio Não, né? Cara, ter que ficar o que mais Pra que ir Aham Você não pode ir Você não pode ir aí tu faz uma medida de uma distância que precisa faz uma medida de uma distância só do pneu só do pneu o pneu não pode tomar 10 mil quilômetros caraca quantos anos? dois anos depois pra colocar esse filtro aqui dois anos depois dois anos depois pra trocar o filtro de óleo dois anos depois que eu vou trocar o filtro de óleo tá bom, tá vivo ainda, tá respirando esse filtro aí deve estar mais preto do que eu você tá tendo as capas do tanque aqui da capa do tanque? assim? não 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 Tava pra ir tu vir, no motor, né? Tô te falando, moço, é? Tio um tempão. Não pode deixar de jeito não, né? Eu tinha nem lembrado mais, ninguém me lembrava. Eu tava até esquecendo isso aqui. Não pode esquecer não, não. Tô te falando, moço. Tá vendo aí, ó, o conselho aí, ó, tá vendo? Vocês têm que lembrar do filtro de óleo. E a moto perdendo pressão por um caro de coisa. Isso é a responsabilidade, moço. Troca o óleo e esquece o filtro. Troca o óleo e esquece o filtro. Troca tanto o óleo que você esquece o filtro. Pode esquecer, não. É, pois é. Lembrar. A cada troca de óleo, a cada duas troca de óleo. É, a cada duas troca de óleo, rapaziada, troca o filtro. Eu já troquei o quê? Ó, umas 15 vezes e nunca troquei o filtro. De uma vez foi com 10 mil quilômetros que eu filmei. Deixa eu falar aqui, rapaziada. Esse é o brito. Opa. Ó, o brito. Eu falei que ia vir aqui e ia ter que estar alguma coisa aqui no fundo. No fundo. Caraca, tá um pouquinho, tá começando. Mas tomou vergonha na cara. Já tem paralama pra rapaziada. É da Honda, é Honda. Certeza, Honda. É da 5300. Esse de cima aqui é da... É da... Da Cross. Ó lá, ó. Da Cross. É mesmo. Aquele negócio de mosquito. É, gente. Tranquilha. Vou trocar, então. Eu troquei o óleo. Filtro do óleo. E a relação. Que praticamente o bicho quase me bateu aqui, tá ligado? Quase me bateu por causa desse filtro do óleo aqui. Como é que tá a situação do filtro do óleo? Horrível. É uma bucha, né? É uma bucha. Quase que eu apunhei, rapaziada. Então, a cada duas trocas de óleo, você tem que trocar o filtro de óleo. Bota na cabeça. Essa eu troquei. Então, eu vou usar mais duas vezes. Depois eu vou trocar. Certo? É com a marca, com a marca? Não presta. Só presta com a marca? Vou ter que arrastar aqui. Tem que ser original. Tem que ser original. Genuíno. Que é pra poder ter um padrão de desenvolvimento certo. Não é caro, rapaziada. Não é caro. Então. E você tem que fazer a troca. Fazer a troca. Depois vamos trocar o filtro de... Combustível. Combustível, né? Combustível. Aí, eu tô te dando a ver mim. Combustível. Bicho safado, tá me devendo. E aqui a gente terminou a relação. Troca uma relação. O óleo tá pra trocar. Tá dando um trato, rapaziada. Vocês rapaziada aqui, o moleque daqui é tudo top, velho. Um cuidado danado com as motos. Não é porque eu tô colocando aqui, não. Mas aqui, realmente, o rapaziada aqui é bem cuidadoso. Só colar, velho. Só colar. É aqui, ó. É o. Turbinadão. Motos. Santa Maria. Beleza? Vamos pra troca do filtro. Filtro. Tá pretinho, rapaz. Caraca, velho. É, maluco. E aí, tá. A gente já nem consegue voltar O cara pintou e eu também acho que é bem assim né O cara pintou o motor É confortável mesmo Parece mel maluco Se alguém quiser pode beber Rapaziada ó vamos Ligar A capinha de celular mas beleza Bora ver Circular o óleo neutro Tá funcionando essa luz Escapamento barulhento Tem que ter Quero ver quem não me enxerga Oh Obrigada valeu então Se liga Fechou o vídeo por aqui Manozinho aqui Agradecer aí mano Olha pra nós É Pode falar Obrigado aí O cara cuidou da moto Esse aqui eu não vou agradecer pra ele não Não vou que ele ainda não Ele ainda não resolveu nada Resolveu nada Resolveu nada Beleza Então é isso aí rapaziada Falou Tamo junto Pra quem gostou do vídeo deixa o likezão no canal aí beleza Tamo junto Se quiser saber de alguma coisa pode me falar E esse led aqui que algumas pessoas perguntam Eu comprei lá da Do Japão velho Tá até hoje aqui Tem 45 lampadazinha de led aqui dentro dela É então algumas pessoas já sabem que fica aqui né O turbinadão motos Ali a moto dele Né Ele disse que não é mas ele tá escondendo essa moto aqui Esse é o whatsapp dele rapaziada Pra quem quiser saber Fica na Santa Maria Beleza Fica perto do Terminal Em que lugar Próximo ao Porto Espinano Porto Alto Olha aí ó Próximo ao Porto Espinano Porto Alto Beleza? Porto Alto é o mercado Porto Alto é o mercado Porto Alto é o mercado Aí bota aí Outta É ó Póximo ao Porto 토 É ó Ó